Um homem de 31 anos, ele foi preso depois de tentar atropelar e ameaçar a mulher e a cunhada. Ué, cruz credo. O caso foi registrado na zona rural de Belo Oriente. Uma arma de fogo foi apreendida. Ué, ele ficou com raiva e queria atropelar as pessoas, Marcos? Pois é, segundo a polícia militar, esse homem de 31 anos apresentava sintomas de embriaguez e também aparentava estar drogado. Ele foi, né, ele ameaçou a esposa dele, né, de 29 anos e a cunhada, né, de 20 anos. O que aconteceu? Houve uma discussão familiar, né, portanto, esse homem depois foi à casa da esposa, né, da casa deles e começou ali a arrombar o portão querendo entrar. Ele ameaçava essa esposa dele, né, de morte, dizendo, né, que queria pegar um revólver e atirar contra essa esposa que, inclusive, Niko, ela está grávida de nove meses. Ele também tentou atropelá-la e também a irmã dessa, a cunhada dele, a irmã dessa esposa, que estava ali na avenida, ele pegou o carro dele e tentou atropelar essas duas pessoas, tanto a cunhada quanto a mulher dele. O autor teria a guarnição, né, de apoio, localizou o autor chegando em casa com esse carro e depois ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil. Eu volto com você. Vai se explicar lá agora, né, Marcos? Meu Deus do céu. É, tenta atropelar, tá com arma de fogo. E... Paz para o Vale do Aço, Marcos! Paz para o Vale do Aço, Marcos!